Tereza Campelo continua como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ao reassumir a pasta, disse que vai priorizar ainda mais os avanços sociais. A economista Tereza Campelo assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. À frente da pasta, liderou a coordenação do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há quase quatro anos, com o objetivo de superar a extrema pobreza no Brasil. O plano cumpriu todas as metas propostas antes do prazo, segundo a ministra, e teve papel essencial na saída do Brasil do Mapa da Fome das Nações Unidas em 2014. Ela lembrou que só no primeiro mandato da presidenta Dilma, 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza com a ajuda dos programas sociais. No discurso de recondução ao cargo, a ministra se comprometeu a avançar mais nas conquistas sociais. Entre as prioridades está a educação, com o avanço da oferta de creches para crianças de até 3 anos de idade, da educação em tempo integral e da inclusão de negros e pobres nas universidades. A qualificação profissional também vai receber atenção especial nos próximos anos. Nos interessa aproximar cada vez mais essa população que tem feito curso de qualificação profissional com as vagas de emprego que têm sido abertas no Brasil. Então, por exemplo, a área de construção civil é uma área que continua ativa. Em algumas regiões você precisa de mão de obra qualificada e você está tendo trabalhadores se qualificando. Como melhorar esse encontro? Essa eu acho que é uma das grandes tarefas. Essa eu acho que é uma das grandes tarefas.